Não existe nada melhor Do que estar diante de Deus Pode o mundo se abalar Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti Tudo foi criado por Ti E nós também Pra Teu louvor Quero sempre Te exaltar Pois és fiel a mim Pois Tu és fiel a mim Bom é estar Te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar Do Teu amor Do Teu amor Jesus 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 Não existe nada melhor Do que estar diante de Deus Pode o mundo se abalar Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti Tudo foi criado por Ti E nós também E nós também Estar Te servindo Estar Te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar Nada vai nos separar Do Teu amor Jesus Jesus Oh, 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 oh Nada vai nos separar Do teu amor, Jesus Jesus Nada vai nos separar Do amor de Jesus